A iniciativa do uso de máscaras reutilizáveis é uma iniciativa muito inovadora, na medida em que, de alguma forma, vai reduzir o número de máscaras descartadas para serem incineradas, o que, consequentemente, vai reduzir a emissão dos gases para a atmosfera. Então, incentivá-los a usar estas máscaras, porque não só por sermos trabalhadores de saúde, porque entendemos muito bem aquilo que são os impactos das mudanças climáticas. Mas eu penso que também é um dever nosso, como humanos, de salvar o nosso planeta.